Eu não vou de Fizz aqui nem a tal, tem me pagando, me bate, me bate, me bate, foge, o Mordekaiser Jungle, que atípico, não tem boneco pra eu jogar aqui gente, infelizmente, não tem Chanko A cobra Ai Acertar na mãe, isso é eu hein Eu tenho um problema, eu não consigo desviar do Q da Diana Eu tomo todos, 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 todos Portanto, afirmo, Diana é OP É porque eu não consigo desviar da skill? É, mas é OP Nossa, essa Diana vai dar penta kill lá embaixo O Ignite volta antes do Exaust, eu tenho que ir fora do evento cedo, eu não posso ficar aqui pra sempre não Ai ai, é um jogo tão bom pra fazer gelinho Vocês vão odiar né? Eu sei que vocês vão odiar Vocês não concordam que é muito bom contra aquele time? Dá pra não fazer gelinho? Dá Eu não sei quem tá, eu, cara, eles claramente tão com medo, mas eu tô com medo também Mano, eles tão respeitando muito o Mordekaiser Putz, a gente não passa aqui Mordekaiser, espero que você esteja ciente Ah, esse Ignitezinho no final, cara, que azar Viste, vem ter que pagar a conta né Que isso, que louca Foi a Diana Ih, tá indo atrás Ai, olha o que o Lucian conseguiu fazer, cara, ele errou Nossa, que tragédia, Lucian Ele conseguiu subir aqui e passar por todo mundo sem pegar ninguém Ah, foi unlucky o Ignite, cara, foi na hora do Flash, foi no mesmo momento Ai, peixe, foge Assiste, nice Ela vai levar torre né, provável É, Diana, bonecão Banshee é muito bom nesse jogo Dá boa AP, dá pra fazer uma coisa mais Arruda Boa, boa, boa Vai pra cima, então volta Depois do Arcângel eu tenho mana ou Eu fico sem mana pra sempre Eu quero ajudar meu time, eu quero fazer algo pro meu fã Nossa Ai Vou fazer esse troço porque eu acho que eu ganho mais mana com isso Eu tô ficando sem mana, não tô gostando Nossa, muito forte Nami é muito broken, cara Mandato é muito ridículo com Nami Esse slow é ridículo demais Demais, demais, demais Eu tô aqui falando que Nami é broken É ridículo ele dessa boneca Você tem saudade de algo? Gostaria de... Gostaram do Exaust depois de ela ter feito tudo já? Pô, Mordekaiser Você fica um contra um, eu não fico Ah, minha Tenha cuidado Cobra no mato Cobra no mato Pedo de entrar blind Nossa, já chegou Mano, a Nami solo é o Ezeio, eu não tô zoando Pra não ter ninguém aqui Mas acho que se eles estiverem aqui, o Tryndall leva tudo lá, morri Tem a Diana atrás de mim, não tem? Meu Deus, 550 de dano de Minion Nossa, se passa eu tivesse vindo pra cá 550 de vida a mais Se o Exaust voltasse Entra Meu Deus, não é possível Quase Ah Alvorada de Pratania Esse item nem existe Acabou de inventar esse item Nem tem isso no jogo Ai, nossa Que girada Michuruca foi essa Não, tudo bem Acho que não tem problema A gente dá GG agora Muitas guerras começam com isso É, mas a gente não tem Wave, né? É, mas cuidado que o Lee tá com o item de... Ah, que nem existe no jogo É do Wild Rift esse item Ah Achei meio mentirosa Achei meio mentirosa essa noite Ah, muito OP esse item dele Bom, por que que não stunou a Diana? Qual foi a explicação? Mas por que que não foi eliminada? Sua equipe destruiu o Minibidor Mas por que que tá indo na Leona? Não tem 30 alvos melhores na sua frente? Ah, agora pegou Zero sentido Agora deu stun e a boneca tava atrás de mim Ah Obrigado, Nani Pelo oceano Espalhado Ah Ah A Putrina tá levando tudo, não? Mano Ele Na minha cabeça ele acabou de usar esse item Gente, morreu Cara Eu não acho que dá tempo não Olha a besteira A Diana chegar aí Vou ficar triste Uh Ah, ele deu o pezinho Nossa Mas o Tico-Teko Que isso? Corre Corre muito Vai voltar o ult dele? Não, não vai Não, nesse jogo Já era pra gente ter ganho 30 vezes Já era pra gente ter ganho tanto Que agora eu acho que a gente vai perder B-Cintra jogando por 5 pessoas Minhas garras Minhas garras Eu cuidarei de tudo Ai Não, não vai Não vai Não vai Não vai O Diana forçou o ult dele Agora deu muito ruim Porque eu tô sem flash na fight A chance de a gente ganhar baixíssima Bom Já sabem que isso aqui vai terminar com o flanco da Diana Incrível, né? Ah 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.